Um homem que, para a justiça, é acusado de assassinar um parente no ano de 2020, continua sendo procurado. De acordo com a Polícia Civil, Alcides Maciel Neto cometeu o crime contra o primo, no distrito de Cordeiro de Minas. Deixa eu chamar o Roberto Almas para repercutir esse crime, a repercussão do fato desse crime, que foi na região de Caratinga, né, Tomás? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Nico, no distrito de Cordeiro de Minas, que pertence à Caratinga, os moradores ainda estão esperando que esse autor do homicídio possa ser encontrado. Por isso, a Polícia Civil move aí, através do Infopen, também do Procura-se, encontrar esse autor aí do crime de homicídio. A Polícia Civil informou em nota que o inquérito, que inclusive com o iniciamento do autor pelo crime de homicídio, foi concluído e relatado em 29 de novembro de 2020. O acusado de matar o próprio primo a tiros no distrito de Cordeiro de Minas, em 2020. A história é a seguinte, Nico, foi uma briga por herança, né, entre esse homem e a irmã dele. Ele tomou a decisão de tirar a vida da irmã, indo até a casa dela. Quando ela encontrou com o irmão que estava armado, ela correu, ele começou a atirar e um dos disparos atingiu o primo dele, que estava sentado. Então, foi morto aí, segundo o relatório da Polícia Civil, por engano. E daí, alguns dias, ele se apresentou na delegacia em Caratinga e, como advogado, logicamente, entregou a arma usada no crime. Daí, a polícia concluiu que ele iria ficar aguardando, né, até ser julgado. Mas ele desapareceu depois que, de 29 de novembro de 2020, a polícia, o juiz bateu o martelo. Então, desde então, ele é considerado foragido da justiça e quem tiver outras informações pode entrar em contato. Se for de imediato, 190 ou, então, através do disco de denúncia para poder a polícia, enfim, encontrar esse foragido da justiça, Nico Mendes. É, Tomás, você falou bem do 181, disco de denúncia 190. Nesse caso também, que a atuação e a divulgação é feita para a Polícia Civil, a gente pode também citar o 197, né, que é o número da Polícia Civil, que também a pessoa consegue acessar, passar a informação suficiente para as Forças de Segurança atuar como deve ser. A prisão é uma medida extrema no Brasil, né, a pessoa só pode ficar presa no caso de pena a cumprir, ou nos casos de medidas cautelares diversas que existem aí, né, prisão temporária, prisão preventiva e tal. Mas, então, a pessoa entregou a arma, foi lá, a turma entendeu que ele ia acompanhar o processo dentro da própria comarca, não foi o caso.